Amar você Minha ilusão eu te amo Faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Descobrir a luz na lua até olhar Depender do teu abraço, enfim É assim que eu sei gostar O que fazer de mim Se você não voltar Amar você No sonho que esvamei pra mim Amar você A vida foi quem quis dar sim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar A vida foi quem quis dar sim Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir a luz na lua até olhar Depender do teu abraço, enfim É assim que eu sei gostar O que fazer de mim Se você não voltar Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Eu te amo E isso eu não vou E isso eu não vou Mais mudar E isso eu não sei mais mudar E isso eu não sei mais mudar